Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Gente, tô indo agora, eu e o Denis lá buscar areia, pedra porque um pedacinho do nosso jardim ele desceu ali, aqui sempre, todas as casas tem esse problema de tantos anos depois, de alguns anos, 3, 4 anos depois você fez o jardim e ele desce um pouquinho então a gente tá indo lá na Carvaica, que é o lado da nossa casa buscar essas pedrinhas areia e eu vou mostrar pra vocês o buraco que tá lá no jardim então agora nós vamos passar em algumas outras lojas também e eu levo vocês comigo, então vamos lá nós viemos aqui, é a Carvai pra buscar areia e pedrinha depois eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando, que parece que eu tô falando chinês, né? mas é perto da minha porta, do quartinho lá fora tá afundando são umas pedrinhas aqui deixa eu parar aqui e ver qual é a pedrinha que eu preciso que eu tô falando chinês Gente, tá lindo o tempo hoje 16 graus E olha que lindo O tempo está Como é que está a rua Nós vamos entrar agora aqui Bem próximo da minha rua Olha que lindas Estão as árvores Tá bem bonito, gente O tempo também Tá ajudando muito Essa árvore aqui é linda Quase chegando em casa Pronto, chegamos Gente, ó É esse buraquinho aqui, ó Que tá me irritando Ele desceu, viu? Aí agora a gente vai ter que colocar areia E depois as pedrinhas Essas pedrinhas aí que nós compramos Pra tirar essa placa daqui E dar um arrumado nisso aqui Tá vendo? Tá feio Pro frio também Senão vai começar Não escoa direito a água E acaba fazendo furos Mas é sempre assim A cada quatro anos aqui Nesse bairro que eu moro A gente tem que levantar Essas pedras Aqui, já tá tudo aqui, ó Terra, pedra Daqui a pouco a gente vai botar a mão na massa Eu comprei umas coisinhas Isso aqui que Negocinho de colocar toalha Tava toda hora caindo Então eu comprei um outro Comprei uma bota Depois eu vou mostrar pra vocês Já pro inverno Que tava num preço legal Então eu peguei logo E umas coisinhas aqui, olha Biscoitinho Bala Grampo Que eu estava precisando Eu comprei uns grampos Mais vagabundinhos E aí vi que realmente Eu precisava de uns grampos Melhores mesmo Comprei uva Passei ali no Num lugar que vende Como se fosse um sacolão, né? Que vende frutas Passei na X Eu comprei algumas coisas também Vou mostrar pra vocês Gente, hoje vai ficar meio bagunçado mesmo Vamos lá Caderno Que o marido compra caderno sempre Isso aqui eu acho que é até pra igreja Que ele comprou Olha que fofo Gente, eu comprei pra minha neta Pra colocar na banheira pra ela Já vou colocar Suzy, para, Suzy Essas bolinhas aqui, olha Com lete Pra fazer alguma coisa pro Natal Eu não vou comprar um monte de coisa Olha, comprei esse ambipu Que é pra dar cheirinho na casa De maçã e canela Que eu amo Comprei essa árvore de Natal aqui Pequenininha Eu quero ajeitar na cozinha Paguei 75 centavos nessa árvore E comprei um monte de coisinhas Coisinhas assim pra minha neta Olha Bolinha de fazer barulho Não podia deixar, né, gente? Comprei um celular pra ela Olha que comprei, gente Olha que fofo Não, já começou, né? Começou e eu desespero já Tudo que eu vejo Um negocinho de colocar no escritório do meu marido Que tava reclamando Ai, agora esse barulho Me perdoa É, isso aqui de colocar Vou colocar no escritório dele Pro cheirinho, né? Ele gosta assim, assim como eu Mania de cheirinho Isso aqui é um tempero que ele comprou Lá na Action também Tinha uma parte de comida E pegou esse tempero aqui Não sei como é E comprei, gente É 240 lâmpadas É Esse negocinho aqui de LED Pra colocar na árvore de Natal Que ano passado eu usei a minha árvore Mas estava Eu vi que uma fileira inteira Assim, quase umas 20 lâmpadas Estavam queimadas Então, assim, pra ficar trocando Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou comprar novo E o outro eu uso na porta Ou uso em algum outro lugar E passei também na C&A E comprei umas blusas, gente Nada assim demais, não Umas blusinhas Simplesinhas Tavam quase tudo na promoção Vou ver se eu consigo abrir aqui E mostrar pra vocês Se não, uma outra hora eu mostro aqui Essas roupas aqui e a bota, tá? Porque eu vou ter que agora Ali o lupa Onde é que ele parou Eu vou agora Acabar de De finalizar ali as batatinhas E me ajeitar Porque hoje nós temos aqui Uma reunião da igreja Nós vamos ter um momento de reflexão Então reunimos alguns irmãos aqui Então a noite vai ser isso Então eu tenho que dar uma Fazer janta ali E dar uma acelerada Vamos lá ver como é que ficou a batatinha Olha como é que tá isso, gente Já esfriou Já esfriou Agora eu vou finalizar pra vocês Então deixa eu ir lá Hoje o nosso jantar será pizza É E pizza de mercado, meninas Eu escolhi essa de barbecue Chicken Churrasco de frango E meu marido pegou Essa aqui Mussarela Mussarela tradicional Então vai vir uma amiga também Vai chegar mais cedo Antes porque a nossa reunião Começa às oito Ela vai chegar mais cedo Então eu já peguei pra ela também Então vou abrir isso aqui Colocar mais queijo Porque é uma delícia E colocar no forno Eu não sou muito de congelado não Mas Quando a gente precisa Os congelados ajudam bastante Ainda mais pizza, né gente? Então Eu vou assar isso aqui Ligar o forno Estou aqui agora, gente Já limpei a cozinha Já ajeitei tudo Estou aqui preparando um estudo Pra Pra essa noite Fazer um estudo Na palavra de Deus Então eu encerro aqui O vlog por aqui Porque eu preciso estudar Mais um pouquinho Tá bom, gente? Olha, eu adorei passar o dia Esse pouquinho Porque foi bem pequenininho Mas poder passar aí Um pouquinho desse dia Com vocês Um grande beijão E até o próximo vídeo Um grande beijão